Mais Mendes é Carro Mendes e Carro Mendes aqui na Avenida Santa Catarina em Joinville porque eu estou na Exclusiva Automóveis que para o mês de outubro preparou um pacotão incrível de ofertas, ofertas incríveis para o mês de outubro, inclusive cliente que fechar negócio a partir de agora na Exclusiva Automóveis vai concorrer a uma viagem no final do ano para Fortaleza, vale a pena e nesta semana com promoções incríveis na loja, bom dia Suelen. Bom dia Fábio, tudo bem? Então, esse mês de outubro estamos com uma promoção, venha conferir as nossas ofertas e quem chegar na loja e fechar o negócio concorra o cupom para uma viagem a Fortaleza. E se falar que viu a promoção aqui no Carro Mendes, ainda pode escolher tanque cheio ou transferência. Isso, tanque cheio ou transferência. Muito bem, confere então comigo a primeira super oferta deste domingo. Eu tenho para você, aqui na Exclusiva Automóveis, este Gol 1.0, este é um Plus 2006, ele é com área e direção de 14.900 por 13.900, apenas 13.900. Agora, olha só este Ford Focus, este é um 2.0, é um Flex, ele é um câmbio automático 2011 de 33.900 por apenas, presta atenção, 27.900, 27.900. Por que tamanho desconto? Porque é para você ligar agora, neste momento, para o WhatsApp que está na sua tela e entrar em contato com a equipe de vendas da Exclusiva Automóveis. Mais uma super oferta, Voyage em iMotion, este é um Ponto Zeis, é um 2013, este é um automatizado de 29.900 por 27.900, apenas 27.900. Agora, olha só, esta outra super oferta da Exclusiva Automóveis, este Honda Civic LXS, este é um Ponto 8, é um câmbio automático 2008 de 33.900 por 29.900, apenas 29.900. Agora, para fechar as ofertas da Exclusiva Automóveis, nós preparamos para você este Gol 1.6, ele é completão 2014, bem calçado de pneus, vai com rodas de liga leve, motor 1.6, é completão top, maravilhoso, de 31.900 por 29.900. E além destas ofertas, tem muito mais aqui no Pátio da Loja, que está lotado, Suelen. Sim, Fábio, estamos com o nosso estoque lotado, cheio. E para este mês de outubro, mês das mulheres, prevenir o câncer de mama, se fechar o negócio com a gente, ainda darei mil reais de desconto no fechamento do negócio. Muito bem, a mulher vem para cá, troca de carro e ainda ganha mais um super desconto na Exclusiva Automóveis, porque aqui tem as ofertas mais incríveis. Esperando por você! Tchau, 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 tchau.